Hoje eu estou na Cicred, a minha casa. Eu gosto muito de estar perto do pessoal da Cicred, sabe? Já estamos nesse trabalho, nessa parceria há 20 anos. Eu estava comentando com a Carla, 20 anos Cicred Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo, com o programa da Tamiris. E é uma honra muito grande pra gente estar aí, né? Nosso presidente é uma pessoa muito querida, um grande empreendedor, o senhor Jair Embaço. Um abraço, presidente, almoce a Arneus, claro que cuida do meu contrato, né? Tem que agradar o almoce a Arneus. Gente, hoje nós vamos falar do dia C, que acontece dia 28 de julho. Fique à vontade, Carla. Então, todo ano nós realizamos uma ação, né? Do dia C. E esse ano nós vamos realizar a Corrida da Cooperação. Vai acontecer dia 28 de julho, lá no Shopping Paladium, a partir das 7h30. Qual que é o intuito da corrida? Promover o bem-estar e a saúde da população de Humuarama. E ainda ajudar as entidades carentes aqui de Humuarama. Então, todo o valor arrecadado pelas inscrições que são realizadas pelo site, elas vão ser convertidas em doações pra essas instituições de Humuarama. Nós também estamos arrecadando litro de leite nas inscrições e todos os litros de leite também serão arrecadados pra essas instituições. É uma forma da gente beneficiar, né? A cidade, a Cicred, ela realiza muitas ações, né? Voltadas pra comunidade, pra ajudar o próximo. Então, essa corrida vem aí pra arrebatar todo mundo. É a primeira vez que vai ter corrida? No dia C? Sim, é a primeira corrida. É porque eu lembro, é. É a primeira corrida. Nossa, vocês vão correr também? A gente não. Acho que eu nem conseguiria. Viu o que é a vida sedentária às vezes, né? Eu estou assim, eu caminho pouco e corro um pouco, eu estou... Mas eu quero, eu quero ser uma atleta futuramente, viu, gente? Mas é muito bom. As inscrições, então, serão feitas pelo site da Cicred. Não, é um site que nós contratamos os serviços e aí a gente pode deixar o QR Code, o site. Vamos deixar tudo? Sim, nós temos também o Instagram oficial, né? Que é Corrida da Cooperação. Lá tem todas as informações, tem o link de inscrições. Por lá é feito as inscrições, pagamento, tem o regulamento com todas as informações da corrida, tem a escolha do tamanho da camiseta, tudo certinho. E idades? Até 16 anos. De 16 anos acima? Abaixo. Abaixo. Nossa, as crianças vão se divertir, então. Na verdade, nós temos para todas as idades, porque qual que era o intuito da corrida, Tamires? É que a população de uma hora não participasse, né? Então a gente, não é uma corrida competitiva, não tem premiação, então todos podem participar. É um programa de domingo para a família inteira. Nossa, que bom. Então os pais podem correr, com as crianças. Os filhos podem, não tem, ah, não vamos aguentar correr a corrida inteira, não tem problema. O intuito é a gente ajudar o próximo, promover a saúde e o bem-estar de todos. O valor já está embutido a camiseta, né? E todos que participarem da corrida no dia receberão a medalha de mérito. Mas que eu já estou vendo as crianças correndo com aquela camiseta grande, os meninos. Gente, achou de bola, não é? É só a gente ficar pensando nessa situação, neste momento. É bacana, vai ser muito bom. Agora, isso não é só para os cooperados, é para quem quiser ir. Para quem quiser. Toda a cidade de Umarama, região, podem estar participando. O que queiram ajudar o próximo, o link está ali, é só fazer as inscrições. Então, gente, é só vocês procurarem esse site. Nós vamos deixar aqui no rodapé do vídeo. E procure, né? Procure fazer a sua inscrição. Já pode começar. Já, as inscrições já estão abertas. Vão até dia 20 de julho. E são limitadas. 28. Dia 28 de julho, Shopping Paládio, 7 e meia. Façam as suas inscrições até dia 20 de julho. Até 20 de julho. Corram, então, e façam a sua inscrição. Tanto a inscrição do papai, da mamãe, dos irmãos, até a vovô e a vovó, né? Se eles puderem correr. Porque tem vovôs aí, bem atletas, hein? A gente tem o grupo. Que coloca a gente no bolso, hein? Sim, com certeza. Mas é isso. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Eu que agradeço a vocês. E sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Ao segredo. Sempre que precisar, é só nos ligar.